Seja bem vindo ao canal aí do Costa Berranteiro E vai estar cheio de vídeo aí para vocês conferirem as novidades aqui Agora estou em cima de um burro aqui montado aqui E confira as novidades aí nos vídeos aí que está passando no canal do Costa Berranteiro Um grande abraço a todos os seguidores e se inscreva em nosso canal E aí Luiz, tá bom? Amorim, vou entrar no meio da semana E aí Vai lá, Nanda Vai logo Caramba, se ele subir aí vai tampar aqui Vai tampar a filmagem Vai tampar a filmagem Pega mais para frente, vamos lá, pai Aê, banheiro Olha os dois bons aqui, Juninho Toma esses dois bons aqui, pessoal Ali, esses dois bons, conta lá É bom, menino, tá bom? Ó, tá gostando Pronto Doceiro, Rineio Valeu, dedinho Pode, cadê? Até o peiro lá de Sant Han Solo existe Vai Tem vai usar aí A skype Está aí,UCHA Aí, dá pra ver um ali. Tá gostando, Ví? Aí, vem lá, Ví? Aí, vem lá, Ví? Aí, vem lá. Aí, vem lá. Ví? 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 Vai, Zão Messias. Ei, vai, patrão. Ví? Tá bom. Ví? 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 Obrigado. 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 Foi bonito? É mais uma bela imagem. Uma represa com mais dois alqueires de serra. Dois alqueires de água. Levando tudo. Essa burrada. Que vem vindo do sertão. da cidade de Valparaíso isso é uma história para os nossos filhos e para os nossos netos para as pessoas que são fãs e apaixonadas por Boalice essa imagem eu peço a Deus que eu consiga chegar a uma das grandes muladeiras do nosso país a Ana Paula de Brito da cidade de Brasília para o qual nós amamos muito para o nosso meio um beijo a você Ana Paula que no próximo evento você possa participar juntamente com o nosso então muito obrigado, um abraço fique com Deus eu fiz uma desembarquinha de Boeira Estrela aí na Surucabana abre o trem vamos baixar lá na quebrou aí bateu a história o cozinheiro está lá esperando escurecer aí ele falou assim vamos pedir lá na fazenda vamos jogar boira no mangueiro o chame para lá aí quando chegou lá eu falei ó eu vou voltar lá na cozinha eu vou dormir por aqui todo mundo desarreia nós dessa pele eu falei rapaz eu vou dar uma hora dessa peça apelando que eu conto nessa areia aí os outros também algum banco lá não vai não mas o poder está lá esperando seis e meia da manhã fechando a tropa aí para dar início para cavalar destino bem de abril eu já fiz o trabalho de fazer assim que vai criar nós estamos aqui do lado do Donizete aqui bate o berrante para frente bate o riador para trás aí Donizete para nós ver batendo o riador atrás agora bate o riador para frente esse daí já foi berranteiro já foi fiador o que mais você já foi Donizete trabalho de potência trabalho de curadeiro riador sempre que eu viajava no estradão aí é bonita agora nós sai na cavalgada acabou o boi acabou o boi a última batida de riador para nós ver muito obrigado seja todo mundo bem vindo que assiste o canal Costa Berranteira e nós está nessa vida de nove dias no estradão junto com a turma seja bem vindo ao canal do Costa Berranteira hoje nós estamos em Bilac junto com a comitiva o Eira da Estrada o Eduardo o Eduardo o Eduardo a do Mano a do Tio Cato Ferrarese o Chiquinho do Rezec o Chiquinho muito bem vindo ao canal Costa Berranteira segue no nosso canal se inscreve para continuar essa tradição antiga das antigas um grande abraço fala um pouquinho mais Chiquinho do Cato como é que foi lá foi muito bom foi divertido uma tradição e a gente procura sempre passar junto com os amigos e relembrar os velhos mas quantos anos? 10 a 10ª 10ª cavalgada de Eduardo em Breda e amigos quantas quantas você trouxe? 84 34 muros no total são 260 muros sendo que 31 está sendo morada tem alguma alguma parte nesse trajeto que o senhor falou assim esse pedaço que recebeu bem é tudo isso tudo isso foi muito bem recebido a gente só tem de agradecer vamos tocando para frente agora é Guarará vem de abril ou vai para isso? Guarará vem de abril ou vai para isso já começa a dar tristeza de aparar tudo de novo é mas brigado Tio Cato fica todo mundo bem vindo ao canal se inscreva-se um abraço e aí e aí e aí Seja bem-vindo ao canal do Costa Berranteira Muito obrigado a quem está assistindo nossos vídeos Da cavalgada do Eduardo Breda, de Valparaíso Nove dias no Estradão E nós estamos do lado de um amigo nosso O Gordo Onde você é Gordo? Valparaíso E é o nosso cantor de nove dias no Estradão Gordo, nós não vamos conversar muito Mas manda uma palinha aí pra nós Olha que voz Com carinho nas mãos Abre o meu coração Entrou dentro de mim Ela foi com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender O seu doce perigo Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro O resto da vida É meu povo Ficou com um cantor pra trás Acho que tá aqui no meio da tropa Aquele grande abraço aos seguidores Valeu Seja bem-vindo ao canal do Costa Berranteira E hoje nós estamos do lado do nosso amigo Miltinho Ele é um cara caprichoso E ele tá viajando com a gente Miltinho, o que você tá achando da tropeada Que vem acontecendo aí? A tropeada tá boa Faz nove dias hoje Tentei rango Tentei na estrada Já é a quinta cargogada A quinta tropeada que eu acompanho Tropeada boa Tropeada alinhada E a única que acontece Na nossa região Com 200 animais soltos Ao todo 250 Na sessão da burra O que burra e burra Tchê E você trouxe quantos burra? Seis animais Rapaz Parabéns pelo projeto aí Como vocês podem ver A tropa tá tudo aqui atrás Amiltinho Fala Manda um abraço Pra um dos seus amigos lá Onde eles poderiam estar aqui Com a gente Aqui Vou mandar Todos os meus amigos Inclusive um que hoje Está aqui conosco O Tereré Seja bem-vindo ao canal Do Gosta Berranteira Aqui do interior paulista Aqui um dos canais mais top Que fala da tradição sertaneja Que fala das comitivas Que tá viajando no estradão Das cavalgadas E queima do alho Aqui nós estamos perto de pessoas Ícone do nosso interior paulista Perto do Zaca Entendeu? Nosso amigo fazendeiro Zaca Do nosso amigo Bacuri Lá de Novo Horizonte Um dos ícones lá de Barreço Lá O Miltinho O Miltinho De Araçatuba Jorge do Canil de Água Limpa Ó o Jorge do Canil de Água Limpa Então O que acontece? Bom que nós do Rota tem Olha lá O que acontece? Aqui são pessoas Que gostam da tradição sertaneja Fica muito agradecido A todo mundo que assiste O nosso canal E o Bacuri Vai falar um pouco Da vida dele Bom gente Eu sou lá da comitiva Saudade Corredor de Novo Horizonte Agora dia 24 de julho Se Deus é o primeiro aqui Seis anos de comitiva Dois anos e meio Eu cheguei a pedir sexta base Porque não tinha preguesia E hoje eu posso agradecer muito a Deus Aos amigos Que não está faltando serviço No ano de 2014 Nós fizemos 40 eventos Servindo 15.826 pratos E esse ano Nós já estamos iniciando Uma grande festa Lá no Chapadão do Céu No Goiás Para baixo do Brasil Eu só fico muito orgulhoso De participar Dessa cultura brasileira No qual nós estamos Há nove dias no Estradão Um beijo no seu coração E aí povo amado Aqui quem fala é o bacuri E aí O minutinho vai na palavra No nosso canal do Youtube Fica todo mundo bem vindo Cumprimentando aí O que nossos amigos Vêm falando Da questão do Estradão Que a gente está nove dias Não basta só gostar Tem que ir amando Porque para enfrentar o calor Ter dedicação De acordar Levantar Riar Montar Tirar a boi do meio da cana Ajudar Às vezes um companheiro Que fica para trás E um sol muito quente Sol de 40 45 graus E um gostar é pouco Tem que ir a mais Então eu agradeço Os ouvintes E a todos aqueles Que estão no Tecnuridiano É Ô Jorge Estou falando em Estradão O nosso companheiro aqui Vai estar um toque do Estradão Um toque do Estradão verdadeiro Ô Jorge Você quer falar alguma coisa Não tem necessidade Toca aí o Jorge que fala Aqui vai o toque do Estradão Para todo mundo No canal do Costa Berranteiro Onde o Estradão Onde o Estradão Onde o Estradão Onde o Estradão Uma dose de cachaça Descanso merecido Aparece uma viola O caso começa a entardecer Derranteiro toca O toque do recolher Ê povo amado É que ficou entre os melhores Berranteiros do Brasil Em Barretos Ô Maurício Marques Parabéns rapaz Cidade de Guararabéns Cidade de Guararabéns Aqui nosso amigo Marques Representando aqui Um grande abraço aí E todos bem vindos ao canal do Costa Berranteiro Obrigado Cabeça Obrigado Cabeça Um abraço E aí Manda uma música aí Só um refrão de uma música aí no canal do Costa Berranteiro Qualquer uma Só um refrão Que noite eu tive sonhando Contigo minha princesa Acordando eu não vi nada O sonho não é certeiro Eu passei o dia todo Chorando só de tristeza Nessa minha triste vida Eu confesso com franqueza Ando vendo em toda parte Teu semblante de beleza André Seja bem vindo ao canal do Costa Berranteiro Fechou, fechou E bateu a cabeça, velho, burro aqui Ainda bem que não foi um pouquinho que bateu a cabeça Vai pra corda, fechou Já tá estrivado, filho Vai Eu tenho medo É com Deus Chega a atacar Não só com o pé tudo dentro desse cara aí, não Adar, não dá pra cair isso daí, não, filho Só se a mula arrancar Vai, Beto Vai, Beto Fecha a porteira, caramba Fecha a porteira Fecha a porteira, Paulo e Deus Fecha a porteira Já tá estrivado, filho Já tá estrivado, filho Eu tenho medo Não dá pra cair isso daí, não, filho Não dá, não, caralho Só se a mula arrancar Vai, Beto Vai, Beto Vai, Beto Fecha a porteira Fecha a porteira Fecha a porteira Fecha a porteira, Paulo e Deus Fecha a porteira Fecha a porteira É, Beto Eu tô nela! Cadê meu burro? Por que meu burro não gostou? Olha que galopou! É pra laquecer essa porra e não bater tão! Ei, muito obrigado! E por hoje a gente dá por encerrada aqui no canal do Costa Berranteiro. Foram nove dias de viagem e muitas histórias aconteceram. Aqui fica mais um dia, aqui fica mais uma história. Do que se passou pela vida, pelas nove cidades de ponto de pouso do que aconteceu. Muito obrigado por quem tá assistindo. Muito obrigado por quem estava presente. Muito obrigado aos comissários. Muito obrigado a quem ajudou. Então, seja bem-vindo! E fica a história do peão, de todo mundo que gosta dessa vila de boiadeiro. Saudosa vida de peão! Fica esse toque pra quem gosta! Que se passou pela vida, se vai mover uma знаешь... Isso também faz o meus dança e Editor. É... Eu bewei ao — pê e ao prazo um grima! Por que choraste seu herói? Pê e ao perro um grande compadre Preto um должен responderão É do coração que dói Eu já fui vanguardinha, fui mareiro e fui viando Já derrumei muito mar e já abrei muito chão Com carinho carreguei os filhos do meu patrão Em rota do que eu fiz, só recebi gratidão Perguntei a preto velho, por que choras, meu herói? Preto velho respondeu, é meu coração que dói Sempre chamei de senhor, quem me tratou a chicote Livrei o patrão de morte, na hora de dar o morte Eu sempre fui amadê, e o patrão foi o seu rosto Sofri mais do que foi velho, com a ganda no cancote Perguntei a preto velho, por que choras, meu herói? Preto velho respondeu, é meu coração que dói Na terra tirei o ouro, e o patrão fez seu anel Mas agora estou bem, e meu patrão mais doeu Está me mandando embora, ouvir de meu e meu O dia sem ser o seu Orde, o rei, o rei O rei, o rei, o rei, o rei, o rei O rei, o rei, o rei, o rei Cansado na luta e nos trancos da vida Saudade doida bateu pra valer Lembrei do meu pai lá no sítio nosso Meu velho eu não posso ficar sem te ver Cheguei bem cedinho na cega de aranha E eu vi o chame de abeço subir No velho morão do chão estradeiro E exalava o cheiro do meu jantarim Batendo o orgulho na alta passagem Eu criei coragem com o rancho de si Brindei no terreiro, brindei na palhoça Lurei toda a roça Meu velho eu vi Virando o acelo fui subindo o trilho Na roça de rio eu entrei de margar O sol nesta hora mostrava seu brilho Meu pai é seu filho eu vim te abraçar O velho tirou na cabeça o chapéu Olhando pro céu, olhando pro céu Olhando pro céu, pegou a chorar Dizendo ao meu filho que rouba limpinha Não regalei na minha pra não se sujar O peito do velho sonho ria O peito do velho sonho ria Que até parecia a mim nada de guia Meu filho a água tá no alho orelha Eu trouxe hoje cedo a corunga cheia Até meu almoço já está preparado E está pinturado no galho da linha E eu fiz hoje cedo bem maio da lã Arroz com feijão Jamais farinha Em suas palavras eu já decifrei E me perguntei Mamai onde está A roupa do velho, a chuva miúda E as moscas curtas que nem jacobá E ele me disse Ali nesta hora Você vai embora onde vai gostar Papai, o moinho não se acordeça Antes que anoite Se eu preciso voltar Eu beijei o rosto do meu pai amar Entrou no roçado, o sultão foi atrás Eu também saí chorando escondido Meu velho querido Eu te amo demais Eu estava no portão Quando um carmeiro passou De um amor de escondês De um amor de escondês Uma gata em que entregou A ria na rata dele Os arres de fedeção Quando eu ligo o cabeçal Os seus olhos se orvalhou Lágrimas no chão Lágrimas no chão Vindo Os amigos de passado Me veio chorando e parou Por que tinha acontecido Um deles me perguntou A causa dessa tristeza, meu amor me abandonou. Amigos, fiquem saber, primeira vez oradora, e vestir a longa o sol. Amigos, fiquem saber, primeira vez oradora, o amor me abandonou. e vestir a longa o sol. Amigos, fiquem saber, segunda vez oradora, e vestir a longa o sol. Vai ser como o sol e a lua, quando saio do jantú. Não quero ter mais a lua. As unhas que eu conheci, só o mar me confinou. Com a voz e cérebro, que nunca me trazou. Em minhas horas amadas, o quanto me confortou. Primeiros passos da vida, foi ela que me seguiu. Minha mãe que me criou. Minha mãe que me destaca e seu amor. Minha mãe Obrigado.